Amor 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 Miragem minha Minha linha do horizonte É monte atrás de monte, é monte a fonte Nunca mais quis sacar Saudades da sua moça Aquele poço não tem fundo É o mundo dentro É o mundo que me leva Era tanta saudade Pra matar Eu fiquei até doente Fiquei até doente Menina Se eu não mato a saudade Deixa estar Saudade engole a gente Saudade engole a gente Quis saber Quis saber o que eu desejo De onde ele vem Fui até o centro da terra Era mais além Procurei uma saída Amor não tem Estava ficando louco, louco, louco De querer bem Quis chegar até o limite De uma paixão De uma paixão Pode errar a nossa irmã Com a minha mão E encontrar o sal da vida E a solidão E esgotar o apetite do apetite do coração Ai amor, miragem minha Minha linha do horizonte É monte atrás de monte, é monte a fonte Nunca mais quiser A saudade da sua força Quero dançar